Mensagem dos Anjos do Amor, né, são leituras mais emocionais, sentimentais, se você gosta desse tipo de leitura, escolha entre a opção número 1 ou a opção número 2. Esse baralho escorrega muito, então vou abrir aqui, vou tirar o número 1, número 2. Resposta número 1, converse com o coração aberto, fale sinceramente de seus sentimentos com seu parceiro ou parceira, né, não é o momento de esconder, né, o que tá sentindo, é hora de abrir o coração no que tá chateando, no que tá gostando, tá, não tem como outra pessoa adivinhar, se você não falar. Opção número 2, contemple a sua vida amorosa com otimismo, tá, o pensamento positivo e a fé vão lhe trazer o amor, então mesmo que você esteja só, mesmo que você não esteja lá no relacionamento às mil maravilhas, tenha fé e pense positivo, veja se realmente vale a pena ficar, né, se você tá com alguém, né, e se vale a pena, né, persista, né, e se você tá solteiro, solteira, tenha aí, atraia pra você esse amor com mais confiança e alegria, tá bom?